Lá vem descendo a ladeira e brilha mais que uma estrela Metal na madeira, vem ver De cabo a rabo a cidade vai ferver por inteira Metal na madeira, vem ver Maria já brilhetou, maneja a costa, feiteu Lourenço ressuscitou Zumba chamou Claudio Norde O agritoso abelê que o carnaval começou Quem não sabia, sushou Foi pra soleira testar, o céu ficava de dor Gira a sombrinha na mão, zoando na multidão Ninguém reclama o calor Quarta-feira a gente sofre outra vez Dá pra brincar de fingir que ela nem chega Todo mundo quer viver Solto no bloco do morto de prazer No Recife só chega fevereiro Quando dá ventaninha no coqueiro Quem abafa me freve primeiro Lá vem descendo a ladeira e brilha mais que uma estrela Metal na madeira, vem ver De cabo a rabo a cidade vai ferver por inteira Metal na madeira, vem ver Maria já brilhetou, maneja a costa, feiteu Lourenço ressuscitou Zumba chamou, coordenou João gritoso abelê que o carnaval começou Quem não sabia, assustou Foi pra soleira testar, o céu ficava de dor Gira a sombrinha na mão, zoando na multidão Ninguém reclama o calor Quarta-feira a gente sofre outra vez Dá pra brincar de fingir que ela nem chega Todo mundo quer viver Solto no bloco do morto de prazer No Recife só chega fevereiro Quando dá ventaninha no coqueiro Quem abafa me freve primeiro Lá vem descendo a ladeira e brilha mais que uma estrela Metal na madeira, vem ver De Cabarrabo a cidade vai ferver por inteira Metal na madeira, vem ver Lá vem descendo a ladeira e brilha mais que uma estrela Metal na madeira, vem ver De Cabarrabo a cidade vai ferver por inteira Metal na madeira, vem ver